Seja bem-vindo ao nosso quinto vídeo sobre fortalecer o casamento. É bom ter você aqui conosco novamente e para você poder receber algumas dicas para fortalecer o seu casamento. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, aqui na descrição nós vamos ter os links dos quatro outros vídeos que nós já fizemos. E aí você vai poder acessar quantas vezes você quiser. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa lá o sininho para poder receber as notificações. E também se você gostar do vídeo, dá um like e compartilha com as pessoas que você conhece, com casais, até noivos mesmo. Às vezes o casal está se preparando para o casamento, também é muito importante receber algumas dicas. E alguns vídeos atrás nós falamos sobre as cinco linguagens do amor. E na verdade acho que foi no vídeo três. E a importância de fazer o teste para saber qual é a linguagem do amor do seu cônjuge. Para você poder trabalhar em cima de fazer depósitos. Lembra que a gente falou, acho que foi no segundo vídeo, falando sobre a conta bancária conjugal emocional. Então é uma conta bancária que você faz depósitos. E esses depósitos, um dos grandes depósitos que você faz é justamente na linguagem do amor do seu cônjuge. Então focar nisso para que o saldo dessa conta bancária emocional conjugal fique alta. E você, assim que quando tiver um saque ou outro, a conta vai estar sempre positiva. Então é muito importante isso. Nós começamos, também nós falamos, eu falei no outro vídeo, a respeito de você dar uma nota, 12 itens para você melhorar o seu relacionamento, para você fazer uma avaliação, um raio X do seu casamento. Então existem 12 itens que você deve dar uma nota de 1 a 10. Então lá no vídeo anterior você vai ver isso. E aí você vai ver quais são os... Eu vou citar aqui quais são os 12 itens, mas você pode olhar também nos outros vídeos. Então aí fazer o teste, não o teste, fazer o raio X, dando uma nota de 1 a 10 em cada um dos 12 itens. E eu vou falar sobre os 12 itens em cada vídeo. Na semana passada, ou no vídeo passado, nós falamos a respeito da comunicação, da importância de comunicar-se com o amor. E hoje nós vamos falar sobre o servir ao cônjuge, a importância de você servir ao seu cônjuge. Não é servir a família, não é servir aos filhos, é servir ao cônjuge. Fazer coisas que você vai facilitar a vida do seu cônjuge, fazer coisas para ele especificamente, um prato que ele gosta, um presente que ele gostaria de receber, coisas pequenas. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então a importância de fazer, de servir ao seu cônjuge. Vamos falar bastante disso. Então eu vou falar aqui os 12 itens do raio X do seu casamento. Então o primeiro é comunicar-se com o amor. O segundo é servir ao cônjuge. Terceiro, equilíbrio emocional. Quarto, finanças. Quinto, cooperação na educação dos filhos. Sexto, disposição nos afazeres domésticos. Sétimo, cumplicidade, que é parceria. Oito, cuidados com aparência. Nove, presença plena. Dez, reconhecimento dos valores. Onze, vida íntima. E doze, vida social e lazer. Então eu vou fazer vídeos em cima de cada um desses itens. E hoje vamos falar do segundo item. Servir ao cônjuge. Eu achei muito interessante. Eu vi uma... Eu li, na verdade, uma citação do presidente James E. Faust, da primeira presidência. Ele falou sobre causas de divórcio. E ele, então, fixou especificamente numa delas em particular. Ele disse assim, entre elas estão... Ele fala sobre as causas de divórcio. Entre elas estão o egoísmo, a imaturidade, a falta de comprometimento, a comunicação inadequada, a infidelidade e todas as demais causas que são óbvias e muito conhecidas. Segundo minha experiência, há outro motivo que não parece tão evidente, mas que precede e permeia todos os outros. Então esse que ele vai falar agora tem a ver com todos os outros ali que ele citou, que afetam o casamento e que causam o divórcio. E ele diz, é a falta do enriquecimento constante do casamento. No casamento. Então é a ausência de algo extra que torne precioso, especial e maravilhoso, pois também é feito de momentos enfadonhos, difíceis e fastidiosos. No decorrer da época do namoro, os casais tendem a passar muito tempo juntos. Quando está namorando, quer sempre estar junto, quer estar todo dia junto. Voltam a atenção para o seu relacionamento e tentam atender as necessidades um do outro. Com frequência externam afeto, demonstrando bondade e respeito. Sendo generosos, falando de suas metas e valores, conversando e ouvindo um ao outro, dando presentes, recordando ocasiões especiais e mandando bilhetes carinhosos, cartas, cartões, enfim. Depois de casarem-se, porém... E agora vem a parte interessante, que é o que acontece quando a gente está casado. Então ele falou ali da fase do namoro. Agora passou para a fase de casado. Depois de casarem-se, porém, os estudos, a carreira, os filhos, o serviço, começam a preencher sua vida. Muitas coisas exigem parte de seu tempo, como o trabalho, a família, as atividades pessoais, o serviço na igreja e na comunidade. À medida que aumentam suas responsabilidades, alguns cônjuges interagem cada vez menos um com o outro. E esse é um problema, né? Então tem tanta coisa acontecendo na nossa vida, e aí a gente vai interagindo menos, menos, menos com o nosso cônjuge. Isso é um perigo muito grande, que a gente vai falar bastante. O tempo passa e o marido e a mulher envolvem-se demais em outras atividades. O casamento deixa de ser tão importante quanto antes, e o relacionamento se enfraquece. É vital. Isso aí é real, né? Vai acontecer. Quer dizer, o casamento vai se enfraquecendo, porque está interagindo menos, cada vez menos, devido a dar-se tempo a outras coisas. Não que não sejam importantes, é óbvio que são importantes. Mas há tantas coisas que tomam o tempo que o casamento acaba ficando de lado. Os atos de bondade diminuem ou cessam por completo. A comunicação torna-se rara e superficial, e as expressões de afeto e amor diminuem. Os cônjuges tornam-se descuidados em suas conversas e comportamento. O romance desaparece e o relacionamento conjugal começa a definhar. Então, vejam, as coisas que ele falou aqui são reais. Então, isso acontece, na verdade, essa coisa de menos tempo dedicado ao relacionamento, acontece com todos os casamentos. É óbvio que quando a gente está namorando, a gente dá ali aquele foco, né? E depois, quando a gente se casa, tantos afazeres e tantas coisas, mas a gente não pode esquecer. Então, você não se esqueça de dar atenção para o seu cônjuge. Todos os dias, aprendemos com o presente Nelson, que a gente deve dedicar tempo ao Senhor. Todos os dias a gente tem que estudar o livro de mormon, estudar o vem e segue-me, fazer as nossas orações. Todos os dias a gente deve dedicar um tempo. Uma vez, se você mora perto de um templo, você deve frequentar o templo, uma vez por semana, duas vezes por mês, enfim. Você vai decidir, mas você deve dar, doar tempo para o Senhor. Por quê? Para fortalecer o seu relacionamento com Deus. O mesmo se dá nos casamentos. A gente precisa dedicar tempo. Então, reservar um tempo, ter tempo para conversar, ter tempo para sair juntos, para jantar fora, ou tomar um sorvete, ou simplesmente mandar uma mensagem, deixar um bilhete, dedicar tempo. A gente vai falar bastante disso. Mas o presidente Faust, ele continuou. Para enriquecer o casamento, o mais importante são as pequenas coisas. É a constante apreciação mútua e uma demonstração carinhosa de gratidão. É o incentivo e ajuda para o crescimento mútuo. O casamento é uma busca conjunta do que é bom, belo e divino. O marido e a mulher enriquecerão seu casamento ao centrarem seu relacionamento no Evangelho, reservarem tempo um para o outro, divertirem-se juntos e conversarem com frequência e de modo positivo e realizarem atos de bondade. Então, veja só. E isso é tão importante. Às vezes, as pequenas coisas... A gente falou muito no segundo vídeo, eu falei bastante sobre a conta bancária emocional, que a gente deve estar fazendo constantes depósitos. Então, essas pequenas coisas que ele falou são depósitos. Porque os saques, eles acontecem. Não tem jeito. Acontece todo dia. A gente convive. Acontece um saque ou outro. Mas, se você tem feito inúmeros depósitos, essa conta vai ficando fortalecida, vai ficando positiva. E ela vai ficando tão e tão positiva que se houver um saque, não vai afetar em nada. E ele fala aqui de alguns depósitos que nós podemos fazer. Ele falou de várias coisas aqui, especialmente de dedicar tempo. Especialmente isso. Que é importante a dedicar tempo para o outro. Não precisa ser o dia inteiro. Não precisa ser meio dia. Não precisa ser nada disso. Mas, um pequeno tempo. Um pequeno tempo todo dia. E conversas. Quando ele falou das conversas. É tão legal isso. E tão importante. A gente não pode deixar dormir sem ter uma conversa. Não precisa ser uma longa conversa. Mas, conversar com o seu cônjuge. Falar do seu trabalho como foi. Ouvir o seu cônjuge. Contar sobre como foi o dia dele. Ter conversas. Falar dos filhos. Falar de outras coisas. Falar de trabalho. Falar, enfim, do seu serviço na igreja. Conversar. Falar. Conversar um com o outro. Isso fortalece muito o relacionamento. Mas conversas sadias, sabe? Conversas que edifiquem. Então, são pequenos atos que fazem toda a diferença. Então, eu queria aqui... Tem um vídeo. Depois eu vou... Eu posso recomendar para vocês. Mas... Recomendar para você, especificamente. Ou para o casal que estiver assistindo. É um vídeo muito bacana. Mas... Ele fala sobre liderança no vídeo. Mas tem uma parte do vídeo que eu gostei muito. E que eu... Até eu escrevi as coisas que o... Que a pessoa lá está falando. É um vídeo em inglês. Mas... Eu escrevi... Tem uma tradução lá. Uma legenda. Escrevi as coisas mais importantes que eu... Que me tocaram profundamente. Que me... Marcaram bastante. E eu queria ler para vocês na íntegra. Ele diz assim... Ele fala... Você ama... Tem uma pessoa que está entrevistando ele, né? E aí ele pergunta para a pessoa... Você ama a sua esposa? Prove. Aí a pessoa responde... Sim. Prove. Qual é a métrica? Me dê um número que me ajude a saber que você ama a sua esposa. Porque quando você a conheceu... Você não a amava. Olha que interessante. Agora você a ama, certo? Diga-me o dia... Que o amor aconteceu. Não tem como, né? É uma pergunta impossível de responder. Mas não é que isso não exista. Só que é mais fácil provar ao longo do tempo. Então... Não tem como você provar assim de imediato... Ah... A partir de tal dia ela passou a me amar. Não é bem assim. É o tempo que mostra que a gente ama. E aí ele dá um exemplo. Ele diz assim... É como se exercitar. Se você tivesse que ir à academia... Se você vai à academia e você se exercita... E você volta para casa e se olha no espelho... O que você verá? Nada. Então você foi um dia na academia. Você foi lá, fez exercício, voltou para casa... Não mudou nada. E se você for na academia no dia seguinte e voltar para casa... Se você olhar no espelho... Você não verá nada. Então claramente não há resultado. Não pode ser mensurado. Não deve ser efetivo. Então você pensa... Poxa, eu vou na academia. Fui dois dias na academia e nada aconteceu. Não mudou nada. Então nós desistimos. Ele fala. Ou... Se você acreditar fundamentalmente que esse é um caminho correto... E você insistir nisso... Então, ou seja... A gente vai na academia uma, duas, três vezes... E não houve mudança nenhuma. Você olha no espelho e fala... Nossa, não aconteceu nada. Mas se você fala... Bom, esse é um caminho bom. Eu vou insistir. E você começa a insistir... Aí você vai ver o resultado. Como em um relacionamento... É como em um relacionamento. Ele fala. Eu comprei flores para ela. Eu desejei a ela feliz aniversário. Mas... E ela não me ama. Claramente eu vou desistir. Não é assim que acontece? Então a pessoa vai lá. Dá um presente de aniversário. Deseja a ela. Dá flores. Enfim. E aí... Ela não disse que o amava. Ah, então... Bom, então... Nada aconteceu. Eu vou desistir. Se você acredita que existe algo ali... Você se compromete com um ato de serviço. Você se compromete ao regime. Ao exercício. Você pode errar. Você pode comer um bolo de chocolate um dia. Você pode pular um ou dois dias. Isso é permitido. Então... Se você vai na academia e fala. Eu quero emagrecer. Eu quero ficar bem. Então... Aí você vai. Começa aí sempre. Mas de vez em quando... Puxa. Ah, comei um pedaço de bolo. Tomei um sorvete. Tudo bem. É permitido. Pulou. Ah, não fui na academia aquele dia. Continua. Mas se você permanece com isso consistentemente, não tenho certeza exata de qual dia, mas eu sei que você vai entrar em forma. Eu não sei quando, quanto tempo vai levar. Cada um é diferente, né? Mas se você, ele falou, se você insistir nisso, se você consistentemente insistir nisso, você vai entrar em forma. Então ele está falando da academia. E aí ele diz, mas eu sei... Aí ele diz, acontece o mesmo num relacionamento. No casamento acontece a mesma coisa. Você tem que fazer o quê? Insistir. Pequenos atos diários, né? Não é sobre os eventos, não é sobre intensidade, é sobre consistência. Então não é assim, você chegou, trouxe flores para sua esposa, que aquilo vai mudar tudo. Vai ajudar, mas não vai mudar. Você vai ao... Aí ele faz uma outra... Ele faz um outro paralelo. Ele diz assim, você vai ao dentista duas... Você vai ao dentista duas vezes ao ano, seus dentes vão cair. Você precisa escovar seus dentes todos os dias por dois minutos. O que acontece se você escovar os seus dentes duas vezes no dia por dois minutos? Nada. Então você lá está, escovou os dentes. Aconteceu alguma coisa? Não. Mudou nada. A não ser que você faça isso todos os dias, duas vezes por dia, por dois minutos. Então não é um dia ou outro. Ah, eu escovei meus dentes. Que nem ele falou. Se você vai no dentista duas vezes no ano, mas você não escova os dentes todos os dias, o que vai acontecer? Seus dentes vão cair. Então não é o fato. Não são os eventos, né? Puxa, eu trouxe flores para minha esposa. Ah, eu fiz o prato predileto do meu marido. É legal? É lógico que é legal, mas não é uma vez ou outra que você deve fazer isso. Você deve fazer isso constantemente, consistentemente. Ele falou assim, olha, não é a intensidade. Nossa, é intenso, né? Você, puxa, você fez o prato predileto do seu marido, ele amou e tal, gostou. Legal, foi ótimo. Fez um depósito na conta bancária. Mas isso não pode ser de vez em quando. Ah, uma vez no mês você fez um prato. É muito pouco para manter o casamento forte. Aí ele continua, né? Aí ele fala do... Não adianta você ir no dentista duas vezes no ano. Puxa, que evento bom, né? Eu fui no dentista cada seis meses. Mas se você não escovar os dentes todos os dias, não vai adiantar o dentista. Os dentes vão cair. E ele disse assim, é a consistência... É a consistência. Ficar na academia por nove horas não te deixa em forma. Você fala assim, ah, eu vou na academia hoje, vou ficar nove horas na academia. Não é isso que vai te deixar em forma. Se exercitar todos os dias por vinte minutos, vai te deixar em forma. Então eu pensei, bom, o camarada vai numa academia e ele fica lá nove horas, oito horas fazendo exercício. Não vai mudar nada. Se ele for uma vez por mês, não vai acontecer absolutamente nada. Ele não vai entrar em forma. Mas se ele fizer vinte minutos todos os dias, ele vai entrar em forma. E isso está relacionado ao casamento. É isso que a gente está falando. É a prática diária de todas as coisas, as pequenas coisas chatas e monótonas, como escovar seus dentes, que importam mais. Então é a consistência. É o todo dia fazer alguma coisa. Então todos os dias eu devo ter tempo para o Senhor na minha vida. estudar as escrituras, orar, enfim. E todos os dias eu devo fazer alguma coisa para fortalecer o meu relacionamento com o meu cônjuge. Não precisa ser nada grande. Manda um bilhete, manda uma mensagem. Diz que ama. Ouve quando chega do trabalho. Ou aquele que chega do trabalho, ouve aquele que ficou em casa. Senta, conversa um pouquinho. Abraça. Diz que ama. Dá um beijo. Pequenas coisas. Ele continua. Ela não se apaixonou por você quando lembrou do aniversário dela e comprou flores para ela no dia dos namorados. Ela se apaixonou por você porque quando você acordou de manhã, você disse bom dia. E disse bom dia a ela antes de checar o seu celular. Olha que interessante. Você disse bom dia para o seu cônjuge antes de pegar o seu celular. Você abraçou, beijou, disse bom dia. Ela se apaixonou por você porque quando você foi até a geladeira para pegar uma bebida, você pegou uma para ela sem nem mesmo ela perguntar. Ela se apaixonou por você porque quando você teve um dia incrível no trabalho e ela chegou em casa depois de um dia horrível no trabalho, você não disse, ah, tá, deixa eu te contar sobre o meu dia. Você não fez isso. Você sentou e ouviu sobre o dia horrível que ela teve. E você não disse nada sobre o seu dia incrível. Esse é o motivo pelo qual ela se apaixonou por você. Não posso te dizer o dia exato e não houve uma coisa específica que você fez. Foi o acúmulo, isso é importante, o acúmulo de todas aquelas pequenas coisas que fez, que fizeram ela acordar um dia e como se ela apertasse um botão, ela pensa, eu o amo. Então, olha que interessante. Então, não tem um dia exato, não tem um... É a consistência dos pequenos atos de serviço que você presta ao seu cônjuge que vai fazer a diferença. Então, são as pequenas coisas. Eu falei muito isso, acho que eu repeti demais, mas é real. Não tem uma métrica, como ele falou. Não dá para medir assim, ah, que dia que eu me apaixonei. Não, foi um acúmulo de demonstrações de amor. Então, faça isso no seu dia a dia com o seu cônjuge. Eu queria ler aqui uma citação, citação não, perdão. Eu queria fazer aqui com você uma... dar uma lição de casa para você, tá bom? Então, falando sobre atos de bondade, falando sobre servir ao seu cônjuge. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma lista, você vai colocar dez coisas que o seu cônjuge gosta, que você vai fazer para ele durante essa semana, tá bom? Pequenas coisas, não precisa ser nada. Pode ser um bilhetinho lá no espelho, pode ser dizer eu te amo, pode ser um abraço. Faz uma lista de dez coisas. Mas essas dez coisas, assim, precisam ser bem específicas. Não pode ser algo, assim, interessar-se mais por ele. Isso é muito pouco. Não é que é muito pouco, é muito abrangente. Tem que ser uma coisa específica. Pequenos atos, tá bom? E não deve estar ligado a coisas de grande conflito na relação de vocês, né? Alguma coisa que está lá... Não, pequenas coisas. Hoje eu vou fazer um prato que ele gosta. Hoje eu vou levar uma rosa para ela. Hoje eu vou levar um bombom para ela. Enfim, você vai fazer uma lista e durante essa semana você vai fazer isso. Depois você coloca nos comentários, no próximo vídeo, como é que foi essa experiência. Coloca lá, olha, eu fiz e... Você vai ver que não tem como o outro não se sentir bem. Não tem como não ter fortalecido o seu relacionamento. Mas essa é uma coisa que você tem que fazer sempre. A conta bancária precisa de depósitos frequentes, diários. Você precisa dedicar um tempinho para o seu cônjuge todos os dias. E é importante, por exemplo, que sejam baratos. Não precisa gastar dinheiro para fazer isso, por favor. É simplesmente atos de bondade como elogios, por exemplo. Elogiar, falar... Ah, puxa, que comida gostosa que você fez. Puxa, você... Nossa, como você está bonitão hoje. Você está cheiroso. Sei lá. Coisas assim. Bilhetes carinhosos, telefonemas. Liga no meio do dia. Como é que você está? Como é que está? Enfim. Lavar roupa, de repente. Pode parecer uma bobagem, mas... Ah, minha esposa gosta que eu tire o lixo. Ah, vou tirar o lixo sem ela pedir. Vai lá e tira o lixo. Coisas assim, pequenas. Afagar-se no sofá, por exemplo. Fazer um carinho nas costas. Fazer um cafuné, como a gente chama. E mostrar gratidão. Puxa, obrigado por ter me ajudado. Você tem feito tanta coisa por mim. Enfim. É isso. Cuidar dos filhos. Sair com os filhos para dar um descanso ali. Para a esposa que às vezes fica em casa com as crianças o dia todo. Enfim. Você vai descobrir coisas que você pode fazer no dia a dia. Coisas simples, como eu falei. Mas coisas constantes. Como escovar os dentes. Todo dia você precisa ter dois minutinhos escovando os dentes, duas vezes por dia. Faça isso. Eu tenho certeza que você vai fortalecer o seu relacionamento. Você vai fortalecer o seu casamento. Coisas incríveis vão acontecer. Se pequenos atos de bondade. Se pequenos serviços que você vai prestar ao seu cônjuge. Vai fazer uma grande diferença no seu relacionamento. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui. De você estar assistindo. E eu espero. E me conta, por favor. No próximo vídeo. Lá coloca nos comentários. Como é que foi essa semana que você fez esses pequenos atos aí. De serviço para o seu cônjuge. E no próximo vídeo. A gente vai falar sobre equilíbrio emocional. Uma outra parte importante no relacionamento. Que vai realmente fortalecer o seu relacionamento. O seu casamento. E eu tenho certeza que você vai transformar a sua vida. Você vai ser muito mais feliz. Você será muito mais feliz. E eu sou muito feliz na minha vida. Porque eu tenho um casamento feliz. Eu tenho muitos problemas. Todos nós temos problemas. Tivemos já muitas dificuldades. Enfrentamos dificuldades. Enfim. Mas quando você está bem no casamento. Todas as outras coisas são mais fáceis de resolver. Quando você está bem no seu relacionamento com Deus. As outras coisas estão mais fáceis de resolver também. Então, lembre-se disso. Relacionamento com Deus. Relacionamento com o cônjuge. É parte essencial de uma vida feliz. Te vejo no próximo vídeo.